Bate-papo com o governador Estou aqui num dos túneis da cidade administrativa, na Feira de Economia Solidária, acompanhado aqui pela Secretária de Agricultura e Abastecimento, a Ana Valentini. E o que nós estamos vendo aqui é que um dos produtos que são sempre ofertados aqui na feira são flores. E a Ana tem uma ótima notícia para Minas a respeito de flores. Nós vamos estar fazendo um bom trabalho com as flores, que além de bonitas, podem gerar riqueza. Não é isso, Ana? Com certeza. Minas Gerais é o segundo estado do país na produção de flores. Mas a comercialização das flores no nosso estado estava muito desarticulada. E agora nós estamos, em parceria com a CEASA, terminando a implantação do mercado de flores aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana, para que os produtores tenham onde levar as suas flores para serem comercializadas. Aconteciam coisas assim, difíceis da gente entender, como flores de Minas Gerais, indo para São Paulo, sendo comercializadas lá e voltando para o seu emprego. Então, esse mercado vai organizar e ajudar o setor a ter maior lucratividade, vendendo seus produtos diretamente aos consumidores. Pessoal, o que nós queremos fazer com as flores é o que já acontece com o café e com o queijo. O café de Minas, famoso, o café do Cerrado, o café da Mantiqueira, o queijo da Canastra, o queijo do Cerro, o queijo da Serra do Salitre, que já são marcas reconhecidas, que já tem selo de origem. E não demora, se Deus quiser, nós vamos estar conseguindo fazer com as flores alguma coisa semelhante. E sobre a questão de selo de origem dos queijos, o que você tem para falar para nós, Ana? Então, nós estamos aqui terminando o decreto de regulamentação dos queijos. Esse decreto vai trazer regras muito claras para os produtores de queijo, para que eles possam produzir um alimento que traga segurança para a produção e também segurança para quem consome. Então, a nossa expectativa, governador, é que aí, até o fim do primeiro trimestre, nós podemos também estar terminando esse decreto, que vai ajudar muito o setor. E também aqui, ajudando todas as outras cadeias produtivas do Estado, que tiveram pouca atenção, como, por exemplo, a agricultura. A própria agricultura, nós estamos também ativando a Câmara Técnica na Secretaria, trazendo os produtores de flores para as secretarias, produtores de mel, de todas as outras cadeias, para ajudá-los a organizar as suas cadeias produtivas. Então, vamos ter boas notícias, né? Vamos ter boas notícias, mais produção e mais renda para o nosso produtor viver com dignidade no Estado. E nós temos de lembrar que alguns países ou regiões são extremamente conhecidos, né? Existe a castanha do Pará, não é isso? Porque ela tem origem no Pará, o salmão do Chile, que é famoso pela qualidade. E nós queremos criar muita coisa boa que Minas produz, mas que não é tão reconhecida assim, levando o nome de Minas para todo o Brasil e para o mundo todo. Esse trabalho de indicação geográfica, nós já temos no nosso Estado alguns produtos, por exemplo, biscoitos de São Tiago, além dos queijos, tem do queijo da Canata, do queijo do Cerro, do queijo da Serra do Salido, tem também a cachaça de Salinas. E quando você tem esse registro de indicação geográfica, nenhum lugar no mundo pode produzir cachaça de Salina ou queijo da Canata, somente nós. Então, isso também preserva a tradição e preserva aquela cultura astronômica da região. E também ajuda os consumidores a entender o que eles estão comprando. Então, remete àquele modo de produção, àquela história, ou como dizem os franceses, àquele ferroir, aquela condição específica da região que dá aquele sabor ao alimento. Isso também nós estamos trabalhando. Ana, parece que você tem uma notícia boa para os pequenos produtores rurais com relação às autuações ambientais. O que você tem a comentar? Deu certo agora ou não? Depois de um ano de discussões dentro do governo, a gente pensa que às vezes é um pouco simples mudar as regras, mas não é. Mas nós tivemos aí, nesse mês, o decreto, o novo decreto de regulamentação de multas ambientais, onde nós separamos os outros setores ao produtor rural. Então, principalmente o pequeno. A renda do pequeno produtor é muito diferente da renda da pequena mineração, da pequena indústria. Então, com esse novo decreto, os produtores vão ter suas multas ambientais compatíveis com a lucratividade da sua atividade. É muito bom deixar claro que nós trabalhamos principalmente nas multas burocráticas. Naquelas multas que, por atraso de entrega de documento, por atraso de um relatório. E agora, o que diz respeito à degradação ambiental, ao desmatamento ilegal, nisso nós vamos continuar rigorosos. Nós não vamos aceitar a degradação ambiental, o desmatamento ilegal, nas propriedades rurais. Mas o que é possível, que não são atuações que estavam em valor altíssimo, que eram por degradação, só por papel da burocracia, isso nós conseguimos uma redução muito grande. É isso aí, pessoal. Nós esperamos que, com essas ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o agronegócio, que é tão importante, que gera tanta riqueza e tantos empregos, venha crescer muito aqui. E eu conto com você, Ana. Muito obrigado. Eu te agradeço. Bate-papo com o governador.